Hoje, gostaríamos de falar com você sobre o tema do falso medo. Com bem poucas exceções, quase todos em seu planeta Terra foram infectados por ele. Sem exceção, você seria muito mais feliz sem ele. O medo não deveria ser um problema. Ele deveria ajudar a sua biologia a reagir a uma ameaça que poderia prejudicá-lo. Não era originalmente uma emoção como você o experiencia hoje. Em vez disto, era uma onda de sinais físicos, seguido por uma resposta instintiva. Você lutava ou fugia, dependendo do perigo em questão. Quando você estava fora de perigo, os sinais do medo imediatamente diminuíam. O medo foi, entretanto, alimentado pelas energias no universo e pelas almas em sua Terra, que esqueceram a sua conexão com o Divino. Ele foi estimulado pelas partes dentro de você que esqueceram a sua conexão com o Divino. De certa forma, ele se tornou uma vibração parasitária que constantemente busca se reproduzir, inspirando medo nos outros. Em vez de ser uma função biológica, o medo assumiu uma vida própria. No entanto, não há nada a temer. A maior parte do medo é falsa. O verdadeiro medo vive no presente. Ele diz, quero protegê-lo de danos, aqui, agora. Eu o estou guiando. Então, quando o perigo passa, o verdadeiro medo diz, maravilhoso. Você está bem agora. Irei descansar até que eu seja necessário novamente. O falso medo vive no futuro. Ele diz, você é responsável por se certificar de que está seguro, protegido. Você está sozinho nisto. O pior poderia acontecer. É melhor descobrir o que fazer. É melhor descobrir como evitar que coisas ruins aconteçam no futuro. Apresse-se. Assuma o controle. O falso medo é um brigão e um parasita. Ele o deixa em um canto mental. Ele lhe diz que você deve estar no controle, mas você não está, e, portanto, algo horrível poderia acontecer. Ele o agita e se enraíza. Ele envenena os seus relacionamentos e rouba sua alegria. Isto pode parecer bastante sinistro, mas, felizmente, o amor é sempre um poder superior do que o medo. A maneira mais rápida de se livrar dos seus medos é acolhê-los e trazê-los para a luz do seu amor. Suponha que você tenha medo pelo seu filho ou por um amigo. Você não pode controlá-los. Você não pode controlar o mundo ao redor deles. O falso medo diz, é melhor você se preocupar. Seria melhor protegê-los. Lá no seu íntimo, você sabe que isto é absurdo. Você não pode proteger-los de tudo e de todos. Você não pode conseguir nada, preocupando-se. Você se sente impotente, porque o falso medo convenceu de que você precisa estar no controle, e, no fundo, você sabe que não pode. Na realidade, há um poder muito maior e amoroso no controle. Se você cooperar com ele, neste caso, imaginando a melhor vida possível para o seu filho, conversando com ele como se você soubesse que ele fará as melhores escolhas possíveis, orando pela sua alegria e segurança, com confiança, então, você não está desamparado, sob qualquer condição. Você é bastante poderoso. O falso medo não quer que você saiba disto. Se você reconhecer o seu poder amoroso interno, o falso medo morre. Então, quando começar a se sentir impotente, assustado e fora do controle, sugerimos que diga a si mesmo, bem, talvez eu seja impotente. Talvez eu esteja com medo. Talvez eu não esteja no controle. Deixe-me abraçar e amar as partes minhas que estão assustadas e assegurá-las de que o amor divino está no controle. Deixe-me colocar minha fé no poder superior que me ama. Deixe-me ajudar, imaginando e focando o melhor resultado possível. Deixe-me parar de alimentar o medo falso e permitir que o amor me alimente. Você é a luz neste mundo, querido. Você pode habilitar o medo falso ou você pode amar os seus medos da mesma maneira que você amaria uma criança assustada dentro de você. Fale com essas partes assustadas de sua alma. Aceite-as. Não expulse os seus medos ou simplesmente eles tentarão maneiras diferentes para chamar a sua atenção. Em vez disso, olhe para eles e dissolva-os amorosamente à luz do amor. O amor é sempre mais poderoso. Deus o abençoe, nós o amamos muito. Os Anjos Leibistan Leibistan Ocarina Leibistan Leib drown Acerina Leibistan Leibistan Liga Ocarina Leibistan Obrigado.